Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui, mano, esse mês estamos fazendo 3 anos de canal, galera Sim, mano, 3 anos, galera, 3 anos que eu, mano, eu comecei a fazer isso E mano, de 3 anos pra cá, minha vida é só assim, mano, se tornou cada vez melhor, mano Por vocês, pelos meus amigos que eu fiz, que mano, os meus melhores amigos hoje em dia, galera São a galera que eu conheci através do YouTube, entendeu? Tipo, o Resident, que eu trabalho com ele no YouTube O Luiz, o Pok, tá ligado, mano, o Caso, mano Então os caras são muito, todo mundo tá com a gente aí, tá todo mundo na descrição aí O Pig, o... todo mundo, mano, todo mundo que tá com a gente aí, tá ligado? O Wii, então velho, muito obrigado a todo mundo aí, beleza, mano? É nóis E bom, é... eu vou contar mais ou menos como que foi a minha história Que muita gente acha que, tipo assim, a gente começou, cresceu e tal Não, bom, esse meu canal aqui, o meu canal aqui, ele foi criado por 3 pessoas, galerinha 3 pessoas em 2012 É, 2012 E a gente criou ele, eu, o Rezende, sim, o Rezende foi dono do meu canal em 2012 Sim, ele participava comigo Eu, o Rezende e o Luiz Se você não conhece, não é o Luiz de 2017, não, é outro Luiz aqui da cidade Aí, a gente começou a fazer o canal e tal E cada dia, você já sabe essa história, o canal foi pro seu lado e tudo mais, né? E bom, eu quero contar pra vocês também, galera, uma coisinha que ninguém sabe, tá ligado? Bom, ano passado, é... o canal tinha quase 200 mil inscritos Deixa eu ver se tá gravando Tá É, o canal tinha quase 200 mil inscritos E eu tava pra parar o canal Aí você me pergunta, nossa, ou por que você ia parar o seu canal, tá ligado? Aí, o que aconteceu, galerinha? Bom, foi o seguinte É... eu tava num momento, tipo, muito... Mano, eu juro, foi um momento que eu quase surtei na minha vida Foi um momento que eu, tipo, eu tive que colocar meus pés no chão e falar Mano, eu não posso desistir, tá ligado? Tipo, não, não, porque era na minha vida Que, mano, eu tava num momento muito ruim da minha vida Muito, sabe, escuro da minha vida É... Foi um momento que, tipo, aconteceu o quê? Bom, meu pai e minha mãe, que vocês já sabem que eles se separaram Vocês sabem que eu não tenho muito contato com meu pai E naquela altura, é... Eu consegui lidar com isso Eu consegui lidar com alguns fatos que aconteceram Por exemplo, ele ter, tipo, sustentado uma família Ele sustentou uma família durante anos com a minha mãe Ele... Ele traiu minha mãe Esses negócios que tão, tipo, esses negócios foi, tipo, sabe Me deixaram um... Um negócio ruim por dentro de mim, sabe? Eu cheguei, tipo, tem que tirar meu pai aqui de casa Quando eles depois se separaram Então, mano, foi uma coisa muito ruim que eu passei ano passado E, velho Isso junto com um canal que não tava nas melhores fases Tá ligado? Um monte de coisa que aconteceu Tipo, meu pai não pagou minha faculdade Tive que pagar Me fudei pra me pagar minha faculdade Tá ligado? Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma condição pra pagar um colégio pra minha irmã É... Pra quem não sabe Eu que sustento a casa Que você acha que é brincadeira Mas não, é verdade Eu que, tipo, trabalho de noite prazo Tá? Minha mãe tá começando de novo a vida dela Por causa do meu pai Tá ligado? Por causa do meu pai Porque ele ferrou até o trabalho dela Então, mano É... Tem gente que fala Vai ver seu pai Eu até vejo Mas, tipo, nunca vai ser mais aquela mesma coisa Sabe? Sabe? Ele deixou um negócio Dentro, sabe? E, bom Naquela altura do campeonato Deixa eu ver Que tá acabando a bateria Na altura daquele do campeonato É... Eu tava em um churrasco com o Resende Eu e o Resende Pra quem não sabe A gente é amigo faz, tipo, mano Treze anos de... Mano, muito tempo Tá ligado? Bem, a gente cresceu junto Bom, eu tava em um churrasco junto com ele E eu falei pra ele Pedro Eu vou parar de gravar Parar de gravar Eu vou, tipo, sei lá Volto a fazer uma faculdade Volto a trabalhar Tá ligado? Porque eu já trabalhei com um monte de coisa Eu já trabalhei, tipo, de... Empacotador Tá ligado? Aí, ele me pegou Ele me pegou, galera Mano, eu sou pesado Cês sabem disso Eu sou pesado O Pedro me pegou, galera Por aqui Ele me ergueu na parede Tipo, eu tava em um churrasco com ele Ele me ergueu aqui na parede Tipo, nós tínhamos um lugar mais isolado E falou assim Que se eu parasse de gravar, mano Ele... Também iria parar Ele falou assim Mano, se você parar Eu paro também E, porra Ele tava com quase um milhão de inscritos Na época, tá ligado? Eu falei Nossa, meu Então, velho Tipo, se eu tô aqui hoje Tipo, com vocês É por causa do Pedro, entendeu? Então, quando a gente fala Ouf, por que você, tipo Gosta tanto dele? Mano, pra começar Ele é meu amigo de verdade Há muito tempo Eu sempre pude contar com ele Quando minha mãe, tipo E meu pai coisaram, velho Ele foi o único amigo meu Que chegou e, mano Sentei Conversou comigo, tá ligado? Que perguntou se eu precisava de alguma coisa Os outros, tipo Sabe aqueles amigos, tipo Só pra sair Tem, então Não, o Pedro Eu saio com ele Mas também, mano É um cara que eu considero, mano Fora da vida, tá ligado? Nossa, eu daria a minha vida Pela do Pedro E Foi isso Aí ele falou Que se eu parasse Eu iria Ele iria parar Ele falou Pra mim continuar Tudo mais Pra mim focar Agora Pra mim parar A faculdade Já que tipo Meu pai ficou devendo A faculdade lá Pra mim parar Trabalhar E Graças a Deus Hoje em dia Mano, se não fosse o Pedro Eu nem sei que seria da minha família Tá ligado? E bom Ano passado Eu tava saindo muito Aí eu Dei uma amenizada Eu fiquei tipo Cerca de quase um ano Sem sair de casa Eu fiquei mano Oito meses Oito, nove meses Sem tipo Sair Sem sair Eu saia pra ir Comprar alguma coisa O resto Não saia De casa Não saia Não saia De casa E Hoje em dia eu saio Eu tenho uma vida social Normal Mas mano Foi muito complicado Tipo A galera acha que Se chega e grava Aqui mano É complicado Galera Então tipo Essa parte da minha vida Eu Sabe Eu apaguei Da minha vida Hoje em dia Eu apaguei Eu tento não lembrar Tento tipo Não lembrar Desse negócio que eu passei Que eu passei Cada coisa Que vocês nem imaginam Tipo de Sabe É uma coisa horrível Eu não desejo Pra ninguém Então velho É isso aí galera Mano Muito obrigado Por esses três anos Deixa eu Tá gravando ainda Por esses três anos Junto com vocês Ainda Beleza Mano Vamos Mano Mais três Mais quatro Mais seis Mais dez anos Mano A vida inteira Com vocês Sério Muito obrigado Por me fazer Uma das pessoas Mais felizes Do mundo Juro Com vocês Vocês são Tudo Pra mim Muito obrigado Pela força Pra quem não gosta Do canal Cara Infelizmente Eu não posso Fazer nada Eu tô aqui Pra quem fecha Comigo Pra quem é Me inscrito De verdade Pra quem gosta De mim Pra quem Mano Tá comigo Tá ligado Então as pessoas Que eu acordo Todo dia cedo Pra gravar Porque elas são Foda Vocês são foda Então é isso aí Meus amores Eu vou ficando Com esse vídeo Por aqui Eu me abri Um pouco mais Aqui Eu falei Mais como Gabriel Hoje Do que Com o Wolf Porque o Wolf É meio retardado O Gabriel É uma pessoa Mais normal Digamos assim Tá ligado Então eu espero Que vocês tenham gostado Beleza Se você curtiu Você já sabe Deixa seu like E seu favorito Agora tô falando Com o Wolf E é isso aí Galerinha Aqui embaixo Tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante Beleza E é nóis Galerinha Bom Vamos ter mais Três vídeos No canal Hoje Então fiquem ligadão Que tamo junto Beleza Então me segue lá No Twitter Que lá vai sair Os vídeos Ok Então é isso aí galera Muito obrigado Por esses três anos Quase um milhão De 300 mil inscritos Tamo junto É isso aí Um beijão pra vocês Viu